Não, o jogo do Flamengo não foi bom, eu gostei de uma frase do Tite, as entrevistas deles são bem enfadões, todo mundo sabe disso, mas eu gostei de uma frase dele que foi assim, que é, em terra de mediatista, quem tem paciência é rei, uma coisa assim. É óbvio que tem que esperar a montagem de um time, que isso não acontece de uma hora para outra, é evidente. Entrou o Dela Cruz, o time teve até um bom começo, no sentido de que marcou bem no campo de ataque, o Vasco não conseguia ter a bola, não conseguia passar do meio campo, mas não criava, não criava, tinha o volume, tinha a bola, mas não criava. Então são ajustes que ele vai ter que fazer. E as críticas ao desempenho do time, evidentemente, são pertinentes, tem que ser feitas. O Vasco não merecia perder, o Vasco fez um bom jogo, com muitas preocupações defensivas, mas ameaçando o Flamengo, jogando muito bem o lado esquerdo ali com o Piton. Acho que ali a culpa não foi nem tanto do Wesley, faltou o Dela Cruz apoiá-lo um pouco mais ali, ele e o Ceborinha não ajudaram tanto defensivamente, nesse lado específico, no caso, o Uruguaio. E aí o Wesley ficava muitas vezes em desvantagem, né? O Flamengo não teve o Ayrton Lucas e aí teve que improvisar o Varela lá do esquerdo, o Wesley entrou do lado direito. Foi um jogo que teve até bons momentos, o Vasco teve duas chances incríveis de que o Léo Pereira, que foi o melhor em campo, impediu que a bola entrasse, né? O Rossi cometeu uma falha ridícula no segundo tempo e desperta muita insegurança no torcedor, o goleiro argentino. Mas o assunto acabou sendo o Gabriel, porque houve um pênalti já com 41, 42 minutos, né? No Arrascaeta. Não entendi a reclamação dos Vascaíndios, que foi de fato dentro da área, né? O vídeo mostra claramente ali quando aparece no telão, não sei se foi ilusão de ótica, um pênalti meio tolo, mas ele aconteceu. E a cobrança do Gabriel. O Gabriel, ele tem uma maneira de bater o pênalti, que ele espera até o final, o goleiro faz o movimento para um lado e ele rola no outro. Só que os goleiros já perceberam isso, Gabriel. Só você que não percebeu. Então, o que acontece? O Léo Jardim esperou até o último instante e defendeu. No dia 15 de fevereiro do ano passado, o Vinícius Dias, goleiro do Volta Redonda, defendeu um pênalti do Gabriel no Campeonato Carioca. Foi o primeiro goleiro a defender um pênalti batido pelo Gabigol desde que ele chegou ao Flamengo. Antes, só o César, goleiro do Flamengo, pegou contra o Santos, o Gabriel no Santos, em 2018. Ele bateu dezenas de pênaltis, né? Esse goleiro do Volta Redonda defendeu. Depois disso, ele perdeu um contra o Cruzeiro na trave no Maracanã, no empate 1-1. Perdeu um que o Gabriel Grande defendeu, parecido com o de ontem na Copa do Brasil, naquela vitória 2x0 em Porto Alegre. O Flamengo venceu, mas ele perdeu o pênalti. E ontem, de novo. Então, são quatro pênaltis perdidos em menos de um ano. Três com defesas dos goleiros, sempre o goleiro esperando a batida. E ele não diversifica a sua cobrança. O pior, quando ele vai dar entrevista na sede do campo, parece que nada aconteceu. Ele não demonstra nenhum arrependimento da forma como bateu, de ter chutado nas mãos do goleiro, de uma forma até displicente, a chance de dar uma vitória à sua equipe. E isso repercute muito mal. As pressões em cima do Landim são bem pesadas com relação à não renovação do contrato. E elas se intensificaram ainda mais por conta do que aconteceu ontem. Porque fica a sensação, de novo, de que ele erra, está tudo bem. Acontece. Não é assim. Não é assim. É um clássico e tudo mais. Ele teve a responsabilidade. E ele deve a torcida do Flamengo. Porque teve uma temporada péssima, como seus companheiros também devem algo à torcida. Porque de 2023 fez só vexame. Acho até que o Vasco não merecia. O Flamengo não merecia vencer. Mas a chance se ofereceu. E o jogador que põe a mala na marca, que é o batedor oficial de penas, perde daquela maneira e age como naturalidade, é claro que isso não passa batido. Então ele vai cada vez mais criando ali uma área de atrito com parte da torcida. A oposição dentro do clube e a sua renovação de contrato é enorme e crescente. Muita gente fica cornetando ali o Landim para não aceitar as condições de renovação de contrato. E o Landim vai ficar numa sinuca daqui a alguns meses, que no meio do ano ele pode assinar pré-contrato. Mas a grande pergunta é, quem faria um pré-contrato milionário com o Gabigol, com esse Gabigol atual, desde o ano passado, agora daqui a alguns meses? Quem? O Corinthians, irmão. Eu acho que tem alguém que faria. Claro, só o Corinthians. O Corinthians, irmão. Porque seria uma maluquice. Tá vendo? Porque seria uma maluquice, né? A grande questão é essa. O Gabriel, hoje, ele não demonstra valer aquilo que valia antes. Porque ele não decide jogo. Ainda pede pênaltis. E age com naturalidade. Parece que nada aconteceu. Nem para falar, pô, bati mal, não fui bem e tal. Demonstrar algum incômodo. Não. Perder, tá tudo bem. Ele pode errar sempre. Não pode, não. O Danilo, Palmeiras, hein? Pistando no atacante, o Ender que vai embora, assina um pré-contrato. Já levou o Caio Paulista aí do São Paulo para o Palmeiras e tal. Olha o Gabigol aí, chegando no meio do ano, dando sopa. Mas falando sério, 0x0, até que foi bom para o Vasco, né? O Vasco fez um bom jogo. Ia ser castigado ali no final com o gol. É, o Vasco jogou na estratégia, claramente, de segurar o máximo que conseguisse o Flamengo. De fato, deu uma estratégia. Dá para falar que foi uma estratégia que deu o resultado. E aí, o pênalti do Gabigol seria exatamente o que você disse. Um castigo. Em relação ao Gabigol, né? Eu acho que o Mauro descreveu bem. É um jogador muito vitorioso. Que foi... Ganhou tudo, praticamente, o que disputou lá no Flamengo. Fez gol em final e tal. Mas vem de um 2023 péssimo. E começa 2024 também. Longe de ser elogiável, né? Nos PC fez a brincadeira, eu sei. Mas tem gente que brinca com isso. Mesmo de verdade. Palmeirense. Falando, pô, dá para conversar com o Gabigol, né? Bom, lembrando que quando o Palmeiras pensava em tirar o Bruno Henrique, por exemplo, seria para já, né? Porque o Bruno Henrique já estava ficando sem contrato. No caso do Gabigol, teria que esperar aí praticamente o ano todo, né? Até o ano que vem. Assinaria esse pré-contrato agora. Mas imagina o pacote que é trazer o Gabigol hoje em dia, Tironi. O Abel tem super medo de perder vestiário. Trazer jogadores muito relevantes. Que às vezes podem desestabilizar. O Gabigol tem todo esse combo e mais. Não está resolvendo do jeito que ele já resolveu, né? Então, eu acho que vai ser um problema. O Gabigol, na brincadeira que ele fazia com o Corinthians ali. De paquerinha, né? Que a gente pode falar assim. Parecia que ele estava conseguindo fazer o flamenguista pressionar a diretoria e tal. Mas esse início de ano está jogando contra ele mesmo. Acho que está mais pelo que o Mauro falou. Quem é que vai querer esse pacote Gabigol? Só se for o Augusto Melo, que de fato não tem dado nada certo. O Danilo, o Corinthians, o Gabigol, segundo o Augusto Melo, tem o perfil do corintiano. O que é péssimo por perfil do corintiano. E não pode ter um perfil mais anti-Palmeiras atual do que tem. O Gabigol. O Gabigol, sem dúvida. Você olha para o elenco do Palmeiras e vê se tem alguém que chega perto. Aqueles que tentaram um dia se aproximar de uma qualificação como bad boy e tal, papá. O Abel abriu mão assim rapidinho. Mas nem fora. Então não tem para o Gabigol no Palmeiras não. Não cabe. Arnaldo, para fechar, aqui estamos em Minas, eu, você e o Danilo. E pudemos ver aqui o clima, pelo menos, de Galo e Cruzeiro. 2x0 para o Cruzeiro. Meu rival venceu, como estão chamando lá, a Arena MRV do Galo. O Cruzeiro jogou duas vezes lá, ganhou as duas. E dessa vez ganhou bem, jogando bem, inclusive, né? Ganhou duas com técnicos diferentes, né? Teve um encontro de gerações, né? Cruzeiro com técnico argentino, super novo. O Galo com o técnico brasileiro super experiente, no caso o Felipão. Cheio de estrelas, Scarpa, Hulk, Paulinho. Mas o Cruzeiro jogou melhor. Nessa experiência estranha da torcida única, né? Foi muito estranho esse final de semana aqui nesse aspecto, porque São Paulo e Palmeiras fizeram com que a Federação Mineira mudasse o clássico local para o sábado à noite. E aí, não, Mineirão com torcida mista paulista pela primeira vez. Na véspera, torcida única do Galo na Arena MRV. E é aquilo, né? A rivalidade também não valia grande coisa. O Campeonato Mineiro, esse ano, tem grupos, chaves. Vai todo mundo se classificar para as finais e tal. Mas, cara, você viu o que foi à noite aqui, né? Cruzeirense ficou maluco completamente com essa vitória. É ainda uma questão de recuperação de autoestima, né? E é um time que, de novo, começa um trabalho do zero. Com um treinador novo, um apóstolo, um técnico estrangeiro. O Cruzeiro faz isso muitas vezes na administração, Ronaldo. E foi um fim de semana, né, Tironi? Que teve muita coisa interessante pelo país em termos de futebol. A gente falou um pouco sobre São Paulo e Palmeiras. Um pouquinho sobre o Corinthians. Flamengo e Vasco, Atlético Cruzeiro. Teve o Bahia Esporte pela primeira rodada da Copa do Nordeste. Teve jogo com o Padedel, com muita gente nos estádios também. E o pênalti mais mandrake do ano, em Fortaleza, entre Fortaleza e América. Um pênalti no Marinho, sem VAR. E a sopradora de apito, coitada, comeu uma mosca deste tamanho. Pois é, a gente está saindo. Teve repá também, até sexta, Juca. Teve repá também. Eu acho que foi no início da temporada. Exato, a gente fala que a Supercopa inicia a temporada. Mas acho que na prática, o início da temporada brasileira foi nesse final de semana. O Campeonato Estadual do Rio começou na prática nesse final de semana. A Copa do Nordeste, repá. Então, acho que esse final de semana foi, olha, foi de dar gosto. Tinha um cardápio repleto.